De tanto café na cama Isso, vai lá de novo, vamos comer 3, 4 Papapaparapapá Uou, uou Uou, uou E vai Ah, se eu acordasse Todo dia com o seu bom dia De tanto café Na cama faltaria Eu te ganhar Só pra ficar de preguiça Se toda a arte se espirasse Em seus prazos Então qualquer esboço Viraria um quadro Monalisa Com você tudo fica Tão leve que a gente Leva na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor A vida tem mais um cor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta O quebrado conserta E assim toda muda mesmo sem mulher A paz se multiplicou Que bom que você chegou Pra somar Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Que quando a repia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci Quando eu te conheci Pa, 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 para, pa, 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 pa Uou, uou, uou Uou, uou, uou Vamos pra acabar Nas faz Aperta o pretinho Aperta o pretinho Aperta o pretinho O pretinho Tchau, tchau.